Bom dia meu povo, bora pra mais vídeo, vamos pra vídeo Bom dia, boa tarde, boa noite aí galera que acompanha o canal Essa escada eu vou tirar daqui de dentro, que eu não sei o que ela tá fazendo ali adentro Mas eu vou tirar daqui de dentro hoje, hoje ela vai se embora Sabe por que? Porque eu peço a vocês que deixem o seu like, se inscrevam e compartilhem aí pra nós Dá essa moral? Vamos que vamos Galera, tamo aqui na oficina, aqui no Quartanel Viário Próximo ao posto Ceará 7, é o 7 mesmo Eu me informei naquele dia que eu fiquei no preco Eu me informei que número era o posto Porque um inscrito veio aqui, até um abraço pra ele, não me lembro o nome dele, mas ele é advogado Veio aqui, a gente confessou, foi muito Fazer dias que ele veio aqui Foi na passagem de ano, foi ele veio aqui Aí ele botou no Google, deu 10 aqui, mas não é, é o 7 mesmo Quartanel Viário, foi o Ceará 7 É bem pertinho, é antes né, quem vai descendo Aí tamo aqui na oficina, por que? Que a gente já descarregou a máquina, vou mostrar pra vocês E vou mostrar pra vocês o que a gente tá fazendo no Jacaré Tem um bocado de coisa pra nós fazer aqui hoje no Jacaré e vou mostrar pra vocês Acompanha o vídeo, vê como é que ficou aí Deixe seu comentário Pra ver o que vocês acharam aí Da minha oficina, como ficou Ficou apertado Ficou apertado, mas A máquina é pra vender, eu trouxe ela pra cá Muita gente perguntou o valor dessa máquina A máquina é 3 mil reais, eu tô pedindo Certo? Pedindo assim, já o preço final já dela 3 mil reais Certo? Um descontinho aí A gente pode até dar, vamos ver, vamos ver Na negociação a gente Vê o que a gente pode fazer aí Por os inscritos do canal Se for inscrito né A gente dá um abatimentozinho melhor aí pra galera Show? Mostrar Rapaziada, eu botei ela aqui ó Tá aí o Jacarezão Já mostrei pra vocês ali Sobre o Jacaré ali Mas daqui é a máquina Trouxe pra cá Porque aqui fica melhor de o cara testar De o cara funcionar De o cara E lá em casa fica mais ruim Porque eu tô pra cá né E aqui se o cabra quiser O cabra já carrega, já leva logo Já vai ganhar dinheiro com essa máquina aqui Galera, eu imprensei aqui Mas dá pra trabalhar Olha aí como foi que ficou Graças a Deus Mas dá pra trabalhar Dá pra passar por aqui Dá pra passar por aqui Eu virei só a prensa de canto Aí botei ela aqui ó É o cabra chegar pra Pra testar Pra funcionar A gente funciona Bota um materialzinho aí Faz o O que quiser fazer né Beleza? Tá aí Disposição aí pra quem quiser Adquirir uma planhazinha limadora Daqui a oportunidade Agora vamos aqui pro caminhão Rapaziada É o seguinte ó O caminhão aqui Tem um bocado de cor pra nós fazer Eu já tô fazendo aqui já Ó Ó 11, 13 11, 14 11, 14 ali ó Rapaziada Quem se lembra Quem é inscrito antigo no canal Vai se lembrar dessa peça aqui Essa peça aqui foi quando eu cortei a carreta E fiz um buguinho Quem não viu esse vídeo Volta aí nos vídeos Bota aí na playlist do canal Volta aí Tem muito vídeo legal pra trás aí Que a galera não assiste Quem tá chegando novo né Muito vídeo pra trás aí Que a galera não assiste Assiste os vídeos pra trás Que é muito vídeo bom A gente cortou a carreta E fizemos um buguinho Naquela época E agora Essa peça aqui Vai servir pra nós Pra o estepe E o estepe Como eu falei pra vocês Quando eu fiz esse caminhão A galera Não Paulo O caminhão ficou muito Rabudo Não sei o que Mas agora chegou a hora De a gente tirar O rabudo dele ó Agora vai entrar o estepe Que tá ali atrapalhando A carroceria É pequena E tá atrapalhando O serviço do MUC aí ó Tá atrapalhando Então nós vamos fazer o que Nós vamos botar Essa peça aqui Aqui ó Nesse espaço aqui ó Como esse meu carro Ele é todo roda Raiada Todo roda raiada O O estepe Só precisa andar Com um estepe Um estepe Que ele é todo 295 né O da frente lá Não é 295 não Mas eu vou mudar Pra 295 Aqui é 275 ó Eu vou mudar Pra 295 Esses pneus aqui Porque futuramente Vai ter novidade Aí pra cá Certo? Aí quem é Bom entendedor Já entendeu né Mas vamos lá Vamos pra frente Aí aqui tá bem Vai ter um inscrito Do canal aí Que vai Não posso Como é que eu faço Pra não solto Pra não dar pista Vai ter novidade Pra cá também Pronto Vai ter novidade Pra cá também Pronto É o que eu posso dizer Aí o que nós vamos fazer Nós vamos colocar o estepe Eu já falei aqui E aquilo ali Paulo O que é aquilo ali Pronto Aquilo ali É o nosso gavetão Que eu falei Pra vocês Que ia botar o gavetão Tá aqui o gavetão Pra nós botar Cinta Catraca Queira Certo? É um gavetão velho Mas Tem uns buraquinhos Tá Tererê Tararau Tal Mas aí é pra não Dar mofo Nas cintas Entra a ventilação Certo? Pra não dar mofo Aí aqui eu vou botar Esse gavetão Não sei se é hoje Mas nós vamos botar Já tá em cima do carro Nós vamos botar ele Desse lado aqui Desse lado aqui Certo? Desse lado aqui Já tô dando Já tô dando aí Dizendo pra vocês O que nós vamos fazer Pra vocês já ficar sabendo E quando a gente for fazer Você já tá Por dentro do Do lereado Certo? Aí Não, não vou dar mais pista não Tá bom Não vou mais falar não Cala a boca Lástima Pronto Agora eu não vou mais falar O que eu vou fazer mais não Agora Nós vamos pegar essa peça E vamos botar aqui Como eu trabalho sozinho Se tivesse uma pessoa Se tivesse uma pessoa pra me ajudar Era um negócio bem facinho Mas não tem Então eu tenho um macaco Aquela peça E força de vontade Então É o que precisa É força de vontade Se você tiver força de vontade De fazer uma coisa Você faz mesmo Você faz Você faz fazendo mesmo Galera É o seguinte Eu vou comentar aqui nesse vídeo Pra quem puder me ajudar Eu vou agradecer Porque no meu vídeo Muita gente assiste meu canal E eu sei que tem gente Que assiste meu canal Que é Como é que eu posso falar? Não sei Mas eu vou falar Eu tô querendo botar Galera Nesse carro No documento dele Eu tô querendo botar MUC operacional Se tiver alguém Que tiver Que saber Como é que faz Pra colocar No documento MUC Nesse caminhão Passar ele De MUC Pra MUC Fala comigo Chama lá no Instagram É Paulo do Jacaré Oficial Tô precisando Tô precisando De ajuda Pronto A verdade é essa Pra gente colocar No documento Porque eu já falei Em outros vídeos Que esse carro Tá emplacado Tá direitinho Mas ele tá Ainda anda errado Porque ele não é MUC No documento Certo? Eu tô querendo fazer isso Pra andar Pra todo canto Que é esse carro Pra poder andar Pra poder circular Normalmente Certo? Muita coisa Muitos serviços Eu perco Porque eu não vou Não vou Pra evitar Problema Tá entendendo? Isso aí é a verdade Verdadeira A gente não pode Andar com negócio De mentira E todo mundo sabe Que esse carro Era um cavalinho Certo? Se você conhecer Aí uma pessoa Que faça Essa documentação Pra mim Entre em contato Comigo Que eu estou Querendo fazer Show? Agora vamos lá Vamos ajeitar Aqui o caminhão Agora Infelizmente galera Eu não posso Filmar Fazendo Eu tenho que fazer Fazer e depois mostrar Porque não tem quem grave Certo? Dá uma pausinha aqui Daqui a pouco a gente volta Com mais um takezinho Pra vocês Deus abençoe aí A mim E a todos vocês Tamo junto Pronto rapaziada Já fixei no canto aí São uns pontinhos de solda São uns pontinhos de solda Aí É porque o caminhão Eu estou achando Que essa peça Ficou torta Mas é porque o caminhão Ele está assim Ele não está reto A frente lá Está baixa Está vendo? Aí eu já olhei Já olhei Já procurei A promar aqui Todo jeito Já botei até o nível Mas com o nível Não dá certo E o chassi está levantado A ponta Mas se ficar torto Também um pouquinho Não vale nada não Aquela ponta lá Ficou mais baixa Está vendo? Aquela ponta lá Ficou mais baixa Um pouco Pera no meio da rua Senão os caras me matam Você está doido? Que passando com 80 Eu acabo nem ver Certo? Aí o que eu vou fazer Eu podia muito bem Pegar o titanique Ali E arrochar a solda Só que eu não quero Arrochar a solda Eu dei só um pontinho De solda ali em cima Um pontinho de solda Aqui em cima Um pontinho de solda Aqui em cima Outro aqui Vou mostrar para vocês Um pouco de pomba Certo? Aí o que eu vou fazer Eu vou pegar Esses dois parafusos C2 parafusos aqui 19 E vou arrochar aqui Toma Vou arrochar aqui De um lado e do outro Para se eu Um dia quiser tirar Se um dia eu quiser tirar Alguma coisa Alguma manutenção Alguma coisa Ninguém sabe O dia de amanhã Fica fácil Porque se eu arrochar Sal daqui Ali Arrochar E vai Aí para tirar Fica mais ruim Eu procurei Eu procurei os parafusos Daquele 8.8 Aquele de aço Não tem Eu só tenho esses Então vai esse mesmo Mas Eu acho que seguro O que vocês acham? Só que eu vou dar Uns pontinhos de solda Só uns pontinhos Acompanha o vídeo aí Acompanha o vídeo aí Chama Ah Ah Meu filho Cadê o rabo Que vocês disseram que tinha Eu estava montando o carro Sumiu Acabou-se o rabo Pronto galera Aí vai ficar desse jeito aí O step Vai ficar estilo carreta Entendendo? Estilo carreta Carreta Não bota assim né? É o mesmo estilo Mesmo estilinho Aí eu furei Botei o parafuso aqui ó Fica fácil de tirar Fácil de botar Agora é o seguinte ó Se eu deixar ele assim Não presta O que eu vou fazer? Eu vou fazer um fim de curso Na hora que o borracheiro Empurrar o pneu aqui Ou eu mesmo Empurrar o pneu Ele bater lá atrás Ele não cair pra lá Porque o dia que está aqui Ele cai pra lá Aí o que nós vamos fazer? Mostrar pra vocês aqui Olha o FHzão aí Com a placa de vendas O FHzão está com a placa de vendas Meu filho Nós vamos puxar Nós vamos puxar Um ferro De lá Fazer um L Fazer um L assim ó Fazer um L E vou botar uma travessa aqui no chassi De uma ponta pra outra Pra quando eu empurrar o pneu aqui Ele bater aqui no final de curso Entendeu? Ele bater aqui Aí fica bom Porque na carreta Estava assim ó Era um step de um lado E um step do outro Aí no meio Ele tinha um ferro Pra apoiar Certo? Tinha um De um para o outro E tinha um subindo Pra soldado no chassi Entendeu? Pronto E aqui como eu não tenho o outro lado Eu não vou botar o outro lado E eu nem sei o que foi que eu fiz Com o outro bicho desse aí Nem sei Eu tinha dois bichos desse aí Não sei se eu Já usei Ou se eu cortei Desmanchei Eu acho que eu desmanchei o outro Aí Vamos fazer agora Esse lereado aqui Pra ficar show Aí quando terminar isso aqui Nós vamos pintar esse chassi aqui ó Pra gente poder botar O gavetão aqui desse lado Porque eu não tinha pintado ainda Porque eu tinha que fazer esse serviço aqui Essas soldas Esses furos aí Aí a gente vai fazer Pra pintar tudo de uma vez Quando começar a pintura aqui Meu amigo Aí vai ser pintura doidada Mas ficou do estilo da carreta O step ficou mais pra dentro Que o pneu Mais pra dentro Eu deixei mais pra dentro Pra ficar nada Nada pra fora Nada pra fora Porque aqui Pra mim fazer É fácil fazer Bom eu não sei o nome Quem souber Deixa aí no comentário Aqueles Aquelas grades Que tem lateral Como é o nome Fazer aquelas Gradezinhas aqui E fazer um Pedacinho de grade ali Não sei o que Pra motoqueiro né Sei lá o nome Aí quando eu Botar a grade aqui ó Porque essa carroceria Ela vai vir mais pra fora Mais pra fora A gente vai fazer Esse serviço aqui Previo Aí O step vai ficar bem pra dentro É do jeito que eu quero Pra nem passar perto Isso aí Passar perto Não Botar ele aí na caixa dele Aí ele ficar Aí andar Aí ele ficar Não atrapalhar né Aí aqui Se eu arranjar Outra caixinha Pequena A gente bota Outra caixinha Pequena aqui Desse lado Né Vamos ajeitando Vamos ajeitando Vamos botando Ainda vai entrar Outro negócio aqui Ainda vai entrar Outro negócio aqui O país tem muita coisa Pra nós fazer nesse carro Mas agora ele vai Eu vou trazer ele pra cá Todo dia Aí vai dar certo Beleza? Vou continuar aqui Porque tá ficando Só o ouro e o diamante Tchau